Música E agora, um rito, foi no fevereiro, que na região do ano, no recente todo, vê-te que esta empresa pública dissemina a informação com o decreto-lei no diploma ministerial para o consumidor Cira e a posto administrativo nos palos do município da Uten. O objetivo é a disseminação e a partilha decreto-lei Rua Hanesan decreto-lei nº 1.0.5.209 nº 5.0.7 con aba criação B Timor-Leste empresa pública no decreto-lei nº 1.0.1 lor 1.0.5.209 con aba aprova regime fornecimento B para consumo público. Nenemos e a diploma ministerial Rua Hanesan nº 1.0.5.209 lor 1.0.5.209 qualia com a tabela tarifária no número Ida para a Rua Hanesan lor 1.0.5.209 com aba fiscalização sistema abastecimento B Rua Hanesan dissemina o decreto-lei no diploma ministerial diretor operacional no manutenção Aleixo dos Santos até tem be Timor-Leste empresa pública partilha a informação e a ajuda clientes pela ea conhecimento com a regras no capítulo-lei que ligação ilegal no usas sainho, tambem ato SIDA-ne, se contribui ou reduz pressão B. Diretor Operacional no Manutenção, que suba comunidade SIDA, atua se suba BEMOS, habitante e de idade e consciência, onde haka-tua edifício BTLEP, atua regista, makalou ligação B, na técnica operadora BTLEP RASIC, tumba terreno, onde instala ligação não monta metrô contador, onde podem usar B, ter necessidade de lo loro nian. Nós estamos em um processo de taxa do mundo, e, em baseado, não se reconhece não, não se perdi, não se perdi. Então, a sociedade é um processo de taxa, não se perdi, não se perdi, não se perdi, mas se perdi, não se perdi, mas também não se perdi, mas também não se perdi. para entender como fazer esse selo para realizar essa solução, que assim deve haver vizinhos e nós também devemos fazer isso também. Nós precisamos fazer o trabalho do meu grupo, então, primeiro, temos que fazer parte técnica, e também todo, para a direção oferecer uma manutenção, e assim devemos melhorar o sistema. Melhorar o sistema também para poder ter acesso ao dia, pelo menos, para ir ao final, o acesso para 24 horas, uma hora assim terminada. Então, nós temos que ter uma situação de saúde, ou seja, para ir ao final de 24 horas, mas que a gente tem que ter uma hora assim, nós temos que ter acesso ao dia, então, nós temos que ter acesso ao dia. Então, nós temos que ter acesso ao dia, por exemplo, para o trabalho do PTA. E aí, o PTA, nós temos que ter acesso ao governo do Estado. O objetivo é que nós temos que ter acesso ao dia, para o trabalho do Estado, é um objetivo de ter acesso aos Estados Unidos, por exemplo, nós temos que ter acesso ao governo do Estado. E aqui, nós temos que ter acesso ao governo do Estado. E nós temos que ter acesso ao governo do Estado. E a Fátima Anessan, administrador do município Lauten, Domingo Sávio, informa, política o oitavo governo que estabelece a Timor-Leste Empresa Pública, que canaliza a comunidade Sirene Let, no cliente Siremos que contribui ao uso da tarifa B. E a lei ainda mais regula, e a cidadão ainda ainda é dever, obrigação, ser o imposto. Usamos uma parte BTR, e também a comunidade Sirene dever ser o imposto. Mas BTR, que é direito, tem que ser o atendimento de água Sire. Sire, na verdade, falta B. Então, B é o todo. Para a saúde, para a economia, a necessidade de comunidade de construção, precisa B. Comandante Penitelli Municipio Lauten, Antonio Fernandes, considera B importante TBS e Emane Moris, também a parte Polícia Nacional Timor-Leste para colaborar com o serviço de saúde com o BTRGP, com o sistema B, e também o serviço de saúde com a comunidade Sirene Let, na verdade. Programa de segurança patrimonial Ita, e também o templo de saúde com o Bn-minus, e também o serviço de saúde com o B. B. E o serviço de saúde com o BK, também o serviço de saúde com o B. A disciplina também foi para o B, então foi para a C, depois foi para o B, 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 depois foi para o B. A disciplina também foi para o B, depois foi para o B, depois foi para o B, depois foi para o B, então foi para o B. A disciplina também foi para o B, depois foi para o B, depois foi para o B, depois foi para o B.